O Saber Direito mostra no curso desta semana a relação entre o direito e a governança corporativa. O professor convidado sabe quem é? É o advogado especialista no tema Bernardo Lopes Portugal. Ele é mestre em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de palestrante. Acompanhe agora no Saber Direito. Estamos de volta ao programa Saber Direito da TV Justiça, agora na última aula sobre governança corporativa e o direito empresarial. Nessa aula falaremos sobre governança corporativa e a sua interação com a recente lei brasileira anticorrupção. Mas antes de adentrar nos aspectos da lei anticorrupção e seu decreto regulamentador, gostei de fazer um pouco de reviver aqui as aulas anteriores. Então tivemos a oportunidade na primeira aula de falar sobre os conceitos e a atualidade do tema governança corporativa e trazer para a TV Justiça a ideia de que governança corporativa hoje não é mais apenas voltada para as grandes empresas, para sociedades anônimas de capital aberto ou para sociedades de grande porte mesmo de capital fechado. E a governança corporativa pode sim ser trazida em termos dos seus princípios norteadores, em termos das suas melhores práticas, para o ambiente das pequenas e médias empresas e até mesmo das empresas nascentes. Por que falamos disso? A nosso ver, no ambiente que vivemos tão dinâmico, inclusive com globalização, utilização da internet, cada vez mais a governança corporativa e aquela experiência das grandes companhias, até mesmo no ambiente de crise internacional, que vários países vivem, ela pode sim servir de exemplo e pode trazer instrumentos de aperfeiçoamento das práticas de gestão das sociedades de pequeno porte, da pequena e da média empresa. Além disso, depois, na segunda aula, passamos a falar sobre os princípios norteadores da governança corporativa. Do que falamos? Falamos do princípio da transparência, do princípio da equidade, do princípio da prestação de contas, do princípio da responsabilidade corporativa ou sustentabilidade, e que hoje em dia está mais em voga dizer do compliance, da conformidade. O princípio este, quero lembrar, falaremos bastante nessa aula, tendo em vista os aspectos da lei de corrupção. Falamos ainda. Na terceira aula, voltamos a falar da questão importante da perenização das empresas ao longo do tempo, uma vez que toda empresa que se preze deve pensar em viver muito, em ter uma empresa de 100 anos. E isso será objetivamente necessário traçar o projeto de sucessão, ou seja, precisaremos ter regras claras para a sucessão dos executivos, sucessão dos sócios, pois o tempo irá exigir isso naturalmente. Então, falamos da importância de práticas de governança corporativa também para as empresas familiares, pois a grande maioria das empresas, não apenas no Brasil, como no mundo, são de origem familiar. E a não existência de regras claras de governança corporativa para empresas familiares é a principal razão para o insucesso e até mesmo a falência delas, por causa dos conflitos inerentes ao ambiente familiar. Depois, passamos, na última aula, a falar dos aspectos mais práticos, exemplificando procedimentos de governança corporativa que vão além do direito societário. O nascedor da governança corporativa foi no ambiente do direito societário, regulando assembleias, reuniões de sócios, acordos de acionistas, etc. Mas também falamos de aspectos que podem ir para outras áreas do direito, como a governança corporativa no âmbito trabalhista, a governança no âmbito tributário, a própria gestão dos contratos da empresa e até mesmo a aplicação da governança corporativa no ambiente de crise empresarial, quando a empresa está passando por um momento de dificuldade em relação à situação econômica do país, por exemplo, que precisa acessar um instrumento da recuperação judicial, ou até mesmo a falência, e como a governança corporativa pode ser fundamental para essas situações. Por último, falamos da responsabilidade dos administradores, como que os deveres de diligência, deveres de lealdade, deveres de formar, são importantes para a gestão de uma empresa, e como que a governança corporativa, as suas melhores práticas, toda a documentação, pode ajudar que esses administradores, sócios ou não, sejam vitoriosos em demandas futuras e demonstrar que agiram de boa fé, que foram responsáveis no zelo com a coisa da empresa, e, portanto, se eximindo de serem onerados por culpa ou por dolo. Nesse momento, então, passaremos a abordar as questões inerentes à governança corporativa e lei de corrupção, e para isso eu gostaria de chamar a primeira pergunta do nosso telespectador. A recente lei de corrupção traz alguma novidade que afeta as práticas de governança corporativa? Poderia dar algum exemplo? O advento dessa lei, com certeza, é totalmente alinhado com o momento político que vivemos, então é de se louvar a publicação desta lei, nesse ambiente que o país vive, sabedores de investigações que estão havendo no âmbito da Polícia Federal, procedimentos judiciais, inclusive tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal, que levam à necessidade de verificação dentro das empresas de todos os procedimentos que foram realizados para demonstrar se aqueles administradores, sejam de entidades públicas ou de entidades privadas, estavam em cursos em crimes contra a administração pública ou crimes contra a ordem privada no âmbito da relação entre as empresas envolvidas. E por que essa lei é tão importante nesse contexto? A lei de corrupção vai trazer para o direito brasileiro, formalmente, o conceito de compliance, de qual falávamos já na primeira aula, do princípio informador de governança corporativa, que é a busca da conformidade, em bom português. O que significa isso? O compliance visa que a empresa esteja sempre em acordo, em consonância, em obediência às normas legais, no âmbito de legislação federal, estadual municipal, ou de normas internas que determinem aos seus responsáveis, seja executivo, gerente ou simples colaborador, das suas tarefas. E, obviamente, cada setor também pode ter normas que sejam importantes para a atividade daquela empresa. Então, falamos em uma outra aula sobre normas regulamentadoras de agências, como a área de agência do petróleo, agência da saúde, Anvisa, Infraero e outras tantas que possam influenciar na atividade de determinada empresa. Então, mas falando de lei de corrupção, agência reguladora, por que essa conexão? Porque as normas que essas autoridades, sejam federais, estaduais ou municipais, irão emanar, irão compor todo esse arcabouço de compliance que as empresas terão que adotar. Mas, especificamente no âmbito da lei de corrupção, que visa o combate de práticas delituosas, e aí estamos falando de aspectos criminais, essa lei, aí há um debate entre os advogados e juristas, se ela é uma lei criminal ou travesti de uma lei administrativa, se ela é uma administrativa com viés criminal, mas o que importa para nós aqui é que ela trouxe, de fato, uma novidade, que é a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica em relação aos atos praticados pelos seus prepostos, seja ele administrador, seja ele gerente, seja ele um representante qualquer envolvido num ato de corrupção. E o que isso tem a ver com governança corporativa e com compliance? Ao trazer essa responsabilidade objetiva da pessoa jurídica no bojo da lei anticorrupção, temos uma pressão legislativa para que toda empresa, independente do seu porte, venha a buscar a adoção de práticas de compliance, de práticas de conformidade. Por quê? Porque esta lei, e aí através do decreto regulamentador, ele vai dizer que aquela empresa que demonstrar numa eventual investigação que houve boas práticas adotadas anteriormente para fazer valer o direito de lealdade, o direito de diligência, desculpa, o dever de diligência, o dever de lealdade, o dever de informar a boa fé no trato com os afazeres enquanto administrador, que ela poderá ter um atenuante na sua pena. Mas por que a responsabilidade objetiva é diferente e é uma pressão muito grande em relação a esses administradores? Por que com a responsabilidade objetiva estamos falando que não importa a demonstração de culpa, de negligência, imperência e imprudência do administrador para que a empresa venha a ser responsabilizada? E aí há uma discussão, inclusive do ponto de vista filosófico, se essa lei não estaria extrapolando, porque ela poderá estar criando uma situação onde, apesar de eu demonstrar que houve a boa fé, que houve a atuação mitigante da atuação delituosa, que a pessoa jurídica vai ser responsável, porque a lei fala de responsabilidade objetiva. No entanto, com o atenuante previsto na lei, para diminuição de multa que pode chegar até 20% do faturamento, vejam o que isso pode significar na vida empresarial, fica claro que as empresas estão mais do que incentivadas, se a lei não fala em obrigá-las a criar instâncias de compliance, ela dá o incentivo de dizer que a pena de uma eventual punição ocorrida somente poderá ser mitigada, atenuada, se houver demonstração de que houve a instituição de órgãos internos de gestão de compliance. E o que isso significa na prática? Então, nós deixamos esse tema para a última aula, porque desde a primeira aula vimos falando da importância do estabelecimento de práticas de governança corporativa, desde uma empresa nascente, passando pela pequena, pela média, até chegar em uma empresa de grande porte. E a estrutura de governança, portanto, mesmo que ela comece bem básica, organizando a documentação jurídica, que chamamos de governança legal, passando pela instituição de poderes e alçados dos administradores, chegando a um acordo de acionistas, estabelecendo o código de conduta para poder estipular toda a prática que a empresa faz, trazendo para o código de ética todos os valores que a empresa preconiza, colocando no site, discutindo perante os seus fornecedores, clientes e sociedade civil através de assembleias de relação com investidores, tudo isso não terá efeito se, na prática, isso não se converter em evidências. Ou seja, não basta preconizar, fazer marketing, divulgar peças publicitárias maravilhosas, em horário nobre da televisão, em sites super bem elaborados, se no dia a dia não se demonstrar que a empresa está zelando para combater a corrupção na sua atividade, seja em sua atividade privada, seja em sua atividade pública. Então, o que que essa lei, voltando à pergunta do telespectador, o que que a lei de corrupção traz de novidade para o ambiente de governança corporativa brasileiro? Ela tangibiliza o risco. A lei de corrupção, ela traz para o empresário, para o sócio, para o administrador, veja, se você não cuidar de zelar pela sua governança corporativa, para que você tenha documentação e não apenas peças de marketing, para que você evidencie o controle, o monitoramento, porque de onde vem a lógica do complace, que está lá no princípio norteador, da perenização da empresa, da longevidade, da sustentabilidade do negócio? Eu preciso criar estruturas internas de verificação permanente, de monitoramento, controle e tratamento das eventuais situações criminosas ou delitivas, ou potencialmente, que possam levar potencialmente a um crime que vai envolver a empresa, para que eu resolva essa situação ou atenue. Então, o empresário vai precisar criar essa estrutura e mantê-la. Não é um papel, uma broxura na prateleira. É uma estrutura que precisa funcionar, que precisa ter responsáveis, que precisa ter estrutura organizacional, que precisa ter documentação, que precisa ter sigilo, que precisa ter procedimento de saída. O que vai fazer com o resultado da investigação que o setor, que a área de compliance realizou? Se também eu fizer isso e não tomar nenhuma medida, cairei naquela omissão que o dever de lealdade veda ao administrador. E aí cairei na responsabilidade objetiva, que é exatamente o que nós queremos evitar. Portanto, essa pergunta foi fundamental para dizer, a lei anticorrupção traz para o administrador o fundamento, o argumento que faltava para aquele inicício procedimento de implementar na sua empresa uma área de compliance. Vamos agora chamar mais uma pergunta dos nossos telespectadores a respeito do tema que estamos discutindo. E o decreto que regulamentou a lei anticorrupção, de que modo ele afeta a governança das empresas? Ótima pergunta, muito obrigado. Eu vou me permitir fazer uma leitura de um artigo da lei anticorrupção regulada pelo decreto que foi objeto da pergunta. Em seu artigo 7º, inciso 8º, a lei determina que seja levada em consideração a aplicação das sanções, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Ou seja, trata-se de uma atenuante de sanção administrativa que está regulamentada pelo decreto federal no que tange aos programas de integridade. Então, eu usei esse exemplo aqui para responder a pergunta do telespectador no seguinte sentido. O decreto, ele traz mais do que um incentivo, aí sim eu vejo como uma determinação de que haja a criação de políticas internas de integridade dentro das empresas. Ou seja, os programas de compliance de uma empresa independente do porte, seja ela de grande, médio ou pequeno, e no espírito da lei que ele regula, eles poderão servir de atenuantes para a eventual discussão de responsabilidade dos administradores no eventual processo judicial que vier a ser instaurado. Ou seja, respondendo diretamente à pergunta, além de tangibilizar, agora determina que a empresa possa estabelecer um procedimento de compliance dentro da sua estrutura. E o que isso vai mudar na realidade de várias empresas? Ao invés de se tornar mais uma peça burocrática, temos aqui, novamente, que uma ameaça traz uma oportunidade. Ou seja, o cenário que estamos vivendo de empresas envolvidas em escândalos de corrupção por todo o país, envolvendo umas maiores empresas nacionais, trazendo discussão para o Supremo Tribunal Federal, como temos notícia. Tudo isso parece nos levar para uma situação de inércia, de incerteza, de falta de luz no fim do túnel. Mas o momento de crise é também um momento de oportunidade. É o momento de enxergar essa lei como um incentivo, como uma porta para um futuro mais estruturado, onde a governança corporativa, a implantação de práticas de excelência de gestão na empresa, independente do seu porte, possa fazer com que essa empresa almeje cenários mais ambiciosos. E voltando lá no princípio das nossas aulas, toda empresa, quando nasce, ela pode sim pensar em ser um dia uma grande empresa, uma empresa aberta em bolsa, ou uma grande empresa de porte e de capital fechado. E para isso, ela vai precisar estruturar práticas de governança, as quais, já dissemos aqui, não são apenas adestritas a direito societário, não são apenas voltadas para regular a relação de acionista com a companhia, do seu diretor, do seu diretor executivo, dos seus colaboradores. Mas, hoje em dia, a governança corporativa ganha uma acepção muito mais ampla. Falamos dos princípios de sustentabilidade, de perenização da empresa, onde vai ser exigida essa empresa, que ela possa estruturar internamente formas de monitorar a sua eficiência e com conteúdo, agora, jurídico. Vejam, se antes a prática de administração é que demandava governança corporativa, agora nós estamos dizendo que o direito, que as normas legais estão exigindo, é que as empresas passem a tratar os seus programas de integridade com efetividade, e não apenas como livros de decoração da sua estante. Mas, por que isso ainda pode ser mais importante para a empresa no seu futuro? Em nosso sentir, essa é a questão da oportunidade que dizíamos, é porque se essa empresa tiver realmente interesse em crescer e for buscar, por exemplo, parceiros nacionais ou internacionais, fundos de investimento ou bancos de financiamento, ela vai necessariamente passar por uma diligência, em inglês, do diligence, ou auditoria legal. E essa realidade, se antes do advento da lei e do decreto regulamentador, se não havia muita preocupação com a questão da governança, recentes movimentos do mercado, eu posso afirmar pela minha experiência, de que cada diligência que será realizada trará um componente de compliance no seu checklist de verificação. Ou seja, uma empresa para ser investida, para receber um empréstimo, ou para fazer uma fusão e aquisição, vai ter que contemplar no seu documentação elementos e evidências que está trabalhando para minimizar as práticas anticorrupção. Pois isso é uma exigência da lei. E principalmente se tratando de relacionamento com investidores internacionais, sejam parceiros, prestadores de serviço, clientes, fornecedores ou um investidor, isso ainda será mais grave, pois a legislação norte-americana, a legislação europeia, antilavagem de dinheiro e anticorrupção, é mais forte do que a brasileira. E essas recentes adventos da legislação anticorrupção em seu decreto regulamentador foram passos para o Brasil tentar se adequar minimamente a esse contexto internacional de combate ao crime organizado, de combate à lavagem de dinheiro. Portanto, novamente respondendo à pergunta do telespectador, o decreto regulamentador se torna uma oportunidade, de um lado, da empresa que quiser se aperfeiçoar e buscar a sua regulamentação. E de outro, aquela empresa que não buscar resolver essa situação, não tiver o cuidado de melhorar a sua governança, não colocar no seu plano estratégico um olhar para buscar o aperfeiçoamento das suas práticas de gestão, inclusive legais, ela estará em breve fadada ao insucesso e a ônus graves, como multa de 20% do faturamento e uma novidade muito polêmica, que é o cadastro de idoneidade das empresas que estiverem envolvidas em corrupção, que para alguns juristas na área criminal, trata-se de uma situação de autoflagelação determinada por lei, o que estaria ferindo princípios de ordem pública que não deveriam se aplicar aqui. Mas a lei traz a possibilidade de que o governo crie um cadastro de inidoneidade, ou seja, de que as empresas estejam lá colocadas porque foram envolvidas em práticas de corrupção, e que a empresa tenha que colocar no próprio site a evidência de que ela está naquele cadastro de inidoneidade. Isso poderá, obviamente, ser objeto de questionamento judicial, mediante os mais diversos remédios existentes no Brasil, mas está aí na lei para ser questionado. Ou seja, as empresas que querem, de fato, demonstrar que são éticas, que são idôneas e que não querem se igualar, se nivelar por baixo das empresas que estão envolvidas em corrupção, devem imediatamente buscar entender a legislação de corrupção e o seu decreto governamentador e buscar fazer com que ela se torne uma oportunidade de aperfeiçoamento das suas práticas. Uma empresa que implantar e divulgar uma série de normas de governança pode assegurar que não haverá corrupção interna? Muito bem, a pergunta me permite fazer um apanhado de tudo que falamos até hoje, até agora, nessas aulas de governança corporativa dentro do contexto do direito societário brasileiro. A resposta é claro que é não. Ou seja, simplesmente criar normas de governança corporativa e colocá-las numa forma de divulgar, fazer marketing, colocar no site, divulgar em placas na empresa, etc., não assegura que haverá uma boa governança e não haverá a prática de corrupção dentro de uma empresa. O que é preciso fazer? Então, vamos aqui oportunizar, temos aqui a oportunidade de rememorar o que foi até agora as aulas. Tentamos esmiuçar para o telespectador a importância e a oportunidade de implantar governança corporativa, não apenas em grandes empresas, mas também em pequena e média, até mesmo na empresa nascente, que ao mesmo dia chegar a ser uma grande companhia. Então, na linha da pergunta, o que é preciso fazer para que eu tenha práticas de governança corporativa eficazes? Então, vamos lá no início. Primeiro, eu preciso lembrar dos princípios norteadores da governança corporativa, que são transparência, equidade, prestação de contas e a visão de sustentabilidade, responsabilidade corporativa, mais recentemente, o compliance. Ora, estamos falando da necessidade de estabelecer um novo modo dos operandi, um novo hábito de gestão da empresa. E esse hábito novo de gestão da empresa, calcado em princípios norteadores, na ética e nos valores idôneos que os empresários desejam manifestar, não apenas para o seu público interno, como para o seu público externo, sobretudo. E como que isso é possível de ser feito? Estamos propondo que a empresa, independente do seu porte, comece organizando a sua documentação jurídica e possa tê-los todos de maneira fácil a ser acessados, para que isso seja organizado ao ponto de, se em uma eventualidade eu tiver uma acusação da empresa de prática de corrupção, como a pergunta evidencia, eu tenho como demonstrar que aquilo que eu disse no meu site, aquilo que eu falei na minha peça de propaganda, de fato aconteceu. Ora, para isso eu deveria eleger responsáveis por essa governança corporativa nos mais diversos setores da empresa. Eu estou falando de estabelecer um responsável pela governança trabalhista, pela governança tributária, pela governança dos contratos, pela governança societária, que é a mais básica de todas. E no caso da lei anticorrupção, que é o ponto dessa aula, fundamentalmente o decreto regulamentador, ele determina que haja um projeto interno na empresa para garantir a integridade dos seus negócios. Portanto, estamos dizendo que a partir de hoje, com o advento dessa lei, ela é recentíssima, ela é deste ano, nós precisamos que a empresa pare e reflita e determine a existência de um órgão interno. Se ele vai se chamar de departamento, setor, área, compliance officer, como gostam de usar o inglês, não importa. Importa é a eficácia desse procedimento. Ou seja, estamos dizendo que o decreto regulamentador traz uma determinação de que a empresa passe a adotar prática recorrente de compliance, as quais deverão estar alinhadas com todas as práticas de governança que falamos. Pois, estar em conformidade significa estar obediente às mais diversas normas das quais falamos, em quaisquer âmbitos. Ou seja, estamos dizendo que a não conformidade em determinada área, se ela tiver uma conexão com a corrupção, que ela poderá trazer efeitos nefastos para a companhia. Podemos exemplificar? Vamos tratar, por exemplo, da governança tributária. Vamos imaginar que eu tenha uma má governança tributária e que, portanto, eu tenha uma dívida enorme com o fisco. Eu tenho, recentemente, aqui no Brasil, um escândalo envolvendo a área tributária, onde advogados e servidores se viram envolvidos em recebimento de vantagens para beneficiar empresas que tinham dívidas perante a União. Ora, se ficar evidenciado que houve corrupção para diminuir os ônus tributários de uma empresa perante o fisco federal e estadual municipal, eu estaria incorrendo em uma prática delituosa a qual trará efeitos não apenas de imunidade da companhia, como de responsabilização dos administradores civil criminalmente. Os acionistas poderão acionar esses administradores e o Ministério Público poderá processá-los criminalmente. Veja, então a falta de governança tributária pode ensejar ônus, não apenas de não pagamento do tributo e multas, mas também efeitos criminais, e significando que essa empresa poderá ir à falência, ser acusada de crime fraude contra a administração pública e os seus administradores processados, presos e etc. Ou seja, é uma evidência de que a lei brasileira está se aperfeiçoando nesse aspecto e que o cerco está se fechando. Vejam o papel importantíssimo que o Ministério Público tem realizado nos últimos anos na busca da aplicação da lei em todas as esferas. Ou seja, não é mais uma teoria, estamos falando de questões práticas. E essa lei, portanto, veio, a lei de corrupção e o seu decreto argumentador, para enfatizar a importância de que as empresas possam aperfeiçoar a sua governança corporativa em todos os níveis. Agora, portanto, toda aquela minha argumentação de que a gestão da documentação da empresa, desde o seu nascedor, terá importância na vida empresarial, faz mais sentido neste momento. Estamos falando de estabelecer uma nova rotina, um novo hábito, como já disse, de gestão corporativa. E essa figura do escritório de compliance que mencionamos, vai ser cada vez mais importante para diferenciar a empresa no mercado. O que eu quero dizer com isso? Estamos falando de um cenário de autorregulação do mercado. Como aconteceu nos anos 2000, quando houve aqueles escândalos da Xerox, WorldCom, Parmalat, que levaram à implementação da Sarbanóxia nos Estados Unidos, e que acabaram derivando para o estabelecimento de normas do novo, chamado Novo Mercado da Bovespa, hoje BMF Bovespa, o que tivemos naquela época? Aquelas regras pareciam rigorosas, pareciam exageradas, e parecia que poucas companhias iriam aderir. Mas o que aconteceu com o tempo? As empresas que não aderiram àquelas regras passaram a não ser objeto de investimento na Bolsa de Valores. E isso acabou gerando um movimento natural de que as empresas que gostariam de ter investimentos em Bolsa de Valores, buscavam naturalmente adotar as melhores práticas previstas no novo mercado, para que pudessem ser competitivas, pudessem ser atrativas para o investimento daquelas pessoas que gostariam de colocar o seu dinheiro na Bolsa. O que isso pode servir de exemplo para esse momento que estamos vivendo agora? Estou preconizando que, tendo em vista o advento da norma da lei anticorrupção e o seu decreto regulamentador de 2015, estamos diante de um novo momento onde a autorregulação acontecerá. Aquelas empresas que possuem hoje governança já são diferenciadas, mas elas são poucas. E o que irá acontecer à medida do tempo? As empresas vão começar a estabelecer políticas de compliance, estabelecer práticas de governança cada vez mais rigorosas, e essas empresas irão, portanto, competir com um grau de eficiência melhor do que aquelas empresas que não adotarem as práticas de governança. E se hoje temos grandes companhias envolvidas em ato de corrupção e elas estão saindo do mercado, por declaração de indenidade, por prisão dos seus executivos, por processos administrativos, nas mais diversas instâncias, e levando, inclusive, algumas delas à insolvência e à falência, isso vai ficar marcado como um evento fundamental no Brasil de que acabou a era da impuridade. A lei da lavagem de dinheiro, a lei de corrupção e agora o decreto regulamentador estão sendo colocados em prática. Isso significa que daqui para frente os empresários vão pensar duas vezes antes de praticar atos como foram praticados recentemente no âmbito dessas operações que estão em curso. Isso significa uma grande oportunidade. Isso significa que a competição em breve será mais acirrada e que as empresas que adotarem as melhores práticas de governança corporativa serão aquelas que vencerão. Essa é, provavelmente, a tendência nova de autorregulação do mercado. E isso, qual é o efeito que tem em todo o mercado? A visão de que a autorregulação irá acontecer, ela não vai se dar em curtíssimo prazo, mas ela vai se dar nos procedimentos licitatórios que passarão a exigir maior rigor na evidência de práticas de compliance. Se dará no processo de contratação de cadastro de grandes empresas privadas, inclusive, na contratação de empresas menores. Portanto, empresas menores que prezam serviço para grandes empresas serão exigidas para apresentar documentação e evidências de que combatem a corrupção. Como aconteceu lá na Sarban-Oxley e que veio influenciar o novo mercado e que acabou se tornando uma melhor prática para gerar melhor eficiência do mercado. Ou seja, mais uma vez, a ameaça da crise econômica, a ameaça de uma lei que traz multas pesadas, que traz prática de inundaneidade, como uma evidência de que não será bom para a empresa, significará para a empresa uma oportunidade de aperfeiçoar a sua prática e buscar uma melhor eficiência. Que é, no final das contas, o objetivo de uma melhor prática de governança corporativa. Vamos relembrar o que falamos anteriormente. Quando começamos as aulas, quisemos lembrar que o conceito original de governança corporativa era um sistema de normas voltadas para a gestão da empresa, que tratava a governança do conselho, da diretoria e dos vários colaboradores envolvidos dentro da companhia. Mas a noção moderna de governança corporativa ampliou esse conceito para trazer também a função social da empresa, os aspectos ambientais e, principalmente, a perenização da empresa no tempo. E para que haja a perenização da empresa no tempo, o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma divulgação interna, formalização de valores, de práticas que visem que, independentemente de quem estiver ali, possa saber que aquelas práticas são as defendidas e as de maior interesse da empresa. Pois os princípios norteadores da governança corporativa e os princípios de gestão, o dever de lealdade, o dever de diligência, o dever de informar os administradores, estarão alinhados aos princípios de governança corporativa para fazer uma empresa ética, séria e que gere melhor valor. Que, no final do dia, gerando melhor valor para os seus acionistas, estará gerando melhor valor para a sociedade, na qual ela está inserida. E, propagando melhores práticas, esse é um ciclo virtuoso que vai contaminando todo o ambiente corporativo e o ambiente competitivo. Portanto, estamos falando de adoção de melhores práticas que vão, junto com a legislação mais rigorosa, apesar de todas as críticas de se tratar de uma lei que, com responsabilidade objetiva, pode significar, pode ferir alguns direitos, O debate sobre os limites dessa legislação, acreditamos que vai fazer muito bem ao Brasil para que seja um país mais decente, para que tenhamos um mercado competitivo mais equilibrado, pois, no fim do dia, as práticas de compliance visam a uma regulação de uma melhor concorrência, de uma competição mais sadia entre as partes e não a evada de vícios oriundos da corrupção. Vejam bem, da mesma forma que vimos falando, na nossa visão, portanto, a governança corporativa, no âmbito da implementação de programas de integridade e de compliance, é uma tendência cada vez mais forte, que acabará por se tornar uma prática de autorregulação do mercado empresarial, não apenas brasileiro, como global. Isso significa dizer que a governança corporativa, cada vez mais, tenderá a se tornar uma commodity. Sem diminuir a relevância, como citamos o caso do novo mercado, significa dizer que toda empresa que quiser ser competitiva, deverá buscar as melhores práticas de governança corporativa. E, portanto, vamos rememorar o que dissemos nas aulas anteriores. Nossa visão aqui é de que as práticas anteriormente restritas apenas às empresas de grande porte, às sociedades abertas em bolsa de valores, cada vez mais serão popularizadas para as pequenas e médias empresas e até as empresas nascentes. Toda empresa deverá ter, desde o seu nascedor, a preocupação quanto às suas melhores práticas de gestão, não apenas administrativa e financeira, mas também na gestão jurídica dos seus documentos, no que chamamos aqui de governança legal. E essa juridicização das práticas de governança corporativa também nos parece uma tendência, como dissemos, que ao invés de se tornarem apenas responsabilidades dos departamentos jurídicos das empresas, elas estarão ligadas à responsabilidade de cada gestor. Pois, com o advento da lei de corrupção, que traz a responsabilidade objetiva, cada vez mais os empresários estarão preocupados em evidenciar a sua boa-fé, o seu zelo, o seu dever de diligência, para que, em uma eventualidade de um processo de questionamento da sua idoneidade, possam evidenciar a sua melhor forma de gestão daquela informação, daquela situação, daquela atividade. Portanto, cada vez mais, o departamento jurídico terá que interagir com os departamentos das mais diversas áreas para fazer chegar a eles a importância jurídica de cada documento. Esse é um desafio grande. Outro aspecto interessante que vejo que poderá acontecer em breve será uma cada vez maior interação dos departamentos das empresas com o departamento jurídico e com o setor de tecnologia da informação da empresa. Por quê? Porque a tendência de implantação de sistemas de compliance, como já dissemos, é de que um monitoramento recorrente, permanente, periódico, deverá ser cada vez mais implementado nos aspectos jurídicos de todas as atividades da empresa. E para isso, obviamente, será necessária a utilização de tecnologias, como softwares de gestão. Esses softwares de gestão, que hoje são utilizados já para o planejamento estratégico, para a gestão empresarial, deverão cada vez mais contemplar aspectos jurídicos, da empresa. E aí podemos voltar àqueles temas lá das primeiras aulas, quando começamos a falar da importância de implementação de práticas de governança corporativa desde o início da empresa. Como assim? Estou dizendo que, ao implementar um projeto de governança corporativa, e óbvio, uma empresa nascente não vai ter dinheiro para contratar um software de gestão, um ERP, mas ele vai poder estabelecer planilhas e estruturas que vão ajudar a organizar essa documentação ao longo do tempo. Cada vez que a empresa for evoluindo e ganhando porte, ela vai poderá investir em equipamentos e tecnologias melhores. Mas eu vejo como uma tendência que a utilização desses softwares de gestão de monitoramento da compliance cada vez mais irão tocar no aspecto jurídico da governança, fazendo com que todo ator interno das empresas tenha que ter um controle da sua responsabilidade jurídica por aquele ato. Porque, no fim do dia, para fazer valer as ideias que estão formalizadas na lei de corrupção e no decreto regulamentador, o que haverá é um controle cada vez mais rigoroso dos atos e das responsabilidades dos gestores internos de cada empresa. Ou seja, estamos falando de um Big Brother interno, de uma situação onde todos os atos praticados terão efeitos jurídicos. E se antes isso era tratado de uma maneira mais suave, mais tranquila, isso cada vez mais terá que ser levado a ferro e fogo, porque a legislação está dizendo que a responsabilidade será objetiva. Ou seja, se a companhia não demonstrar que tratou de zelar para monitorar, organizar, documentar, fiscalizar todos os atos dos seus responsáveis, dos seus prepostos, ela poderá, se vier a ser envolvida numa prática de corrupção, ser responsabilizada, não apenas da empresa, mas daqueles administradores que foram omissos. Pois aí caímos de novo na responsabilidade civil objetiva por descumprimento de norma prevista no contrato ou no estatuto. Ou seja, estamos diante de uma ameaça clara, do ponto de vista legislativo, e talvez até do Estado policialesco. Mas temos que aproveitar essa oportunidade, enquanto as normas não são questionadas, e transformar isso em uma melhor prática de gestão da companhia, da pequena e da média empresa. Vamos agora passar para um resumo, tentar fazer aqui um resumo dos assuntos abordados nas cinco aulas, para que possamos concluir as nossas cinco aulas aqui no Saber Direito, na TV Justiça. Como faremos isso? Quero aqui lembrar que na primeira aula tratamos dos conceitos da atualidade da governança corporativa e da sua importância para o mundo atual. enfatizando, inclusive, o momento político e econômico do Brasil, onde não apenas grandes empresas, mas também as pequenas e médias, podem utilizar-se da experiência do mercado para melhorar as suas práticas de gestão. Na segunda aula, tratamos dos princípios norteadores da governança corporativa, quais sejam a transparência, a equidade, a prestação de contas, e a responsabilidade corporativa, mais recentemente traduzida pela visão de longo prazo, sustentabilidade e compliance. Tentamos trazer esses instrumentos orientadores da governança para o mundo da pequena e da média empresa. Já na terceira aula, falamos dos aspectos da perenização das empresas e tratamos dos aspectos de como melhorar a governança corporativa nas empresas familiares, pois a grande maioria das empresas, não só no Brasil como no mundo, são de origem familiar e os conflitos inerentes a essas relações, muitas vezes, são os que levam a empresa ao insucesso. Vamos agora falar de mais um tema. Na quarta aula, tratamos dos aspectos práticos de governança, não apenas do direito societário, que é o nascedor da governança corporativa, mas também da governança legal, da governança tributária, da governança trabalhista, da governança dos contratos, e dos aspectos positivos de se ter uma governança até num ambiente de crise empresarial, tal como quando se pretende obter a recuperação judicial, ou até mesmo na hipótese máxima, que é o insucesso pela falência, fazendo demonstrar que a aplicação de boas práticas de governança corporativa, seja na empresa pequena, média ou na grande, faz uma diferença no projeto de sustentabilidade da empresa. E, por último, nesta aula final, tratamos os efeitos práticos da aplicação da lei anticorrupção do seu decreto regulamentador no aspecto da governança corporativa, demonstrando que elas tangibilizam o risco de a empresa e os seus sócios e administradores serem responsabilizados por práticas de corrupção, e como que essas práticas podem ser mitigadas, neutralizadas, evitadas, se tivermos procedimentos claros de governança, que não apenas bastam ser brochuras na prateleira, mas precisam ser, de fato, evidências práticas de gestão, monitoramento, correções de rota, ação, para que não se torne apenas uma peça de marketing, pois a omissão também pode levar à responsabilidade objetiva dos administradores. Portanto, tentamos aqui dar uma visão geral do tema de governança corporativa dentro do direito empresarial brasileiro, fazendo demonstrar que as práticas antes restritas às grandes empresas podem também ser aplicadas na pequena e na média empresa. Outra novidade introduzida pela lei anticorrupção e pelo decreto regulamentador foi a possibilidade da formalização de acordos de leniência. Eu quero aqui trazer uma citação de um autor, Jair Geloreto, que, nas suas palavras, diz De acordo com o decreto presidencial que regulamenta a lei anticorrupção, o acordo de leniência poderá isentar ou atenuar a sanção administrativa combinada à pessoa jurídica, caso sejam identificados os demais envolvidos e se obtenham de forma ágil a comprovação da infração sobre a apuração. O acordo será celebrado no âmbito da Controladoria Geral da União e a pessoa jurídica que pretenda celebrar deve ser a primeira manifestada de interesse, artigos 29 e 30 do decreto 8420 de 15. Portanto, essa oportunidade que a lei traz, estamos vivenciando ela agora, em vista dos acordos de delação premiada e as possibilidades de acordos de leniência firmados por pessoa jurídica. Ou seja, é mais um instrumento de investigação criminal que está trazendo benefícios para o Brasil e ele está vinculado também às práticas de governança corporativa. porque quando que uma empresa vai poder se beneficiar de um dispositivo como esse, que eu fiz questão de ler ali? Quando ela for a primeira a se manifestar e trazer uma informação. E para que ela possa, eventualmente, utilizar desse instituto, para que ela possa se isentar de eventuais responsabilidades, ela vai precisar de ter o quê? De ter documento, de ter evidência, de ter prova de boa fé, que não seja apenas uma ilação, que não seja apenas um achismo. Ou seja, a implementação de práticas, de projetos de integridade, de compliance, de governança corporativa, vai fazer com a empresa que, eventualmente, venha a se ver envolvida numa acusação de prática delictuosa, que possa se valer de um benefício da lei, que é o acordo de limiência, se ela tiver como demonstrar, se ela tiver como levar instrumentos probantes para o juiz ou para o Ministério Público. Do contrário, ela vai dizer que tem, portanto, ela traga. Se ela não tiver, como que ela vai fazer? Ela não vai poder se fazer esse benefício e aí a responsabilidade objetiva em relação ao administrador vai se fazer presente e a empresa vai ser declarada inidônea e teremos todos os efeitos nefastos, aplicação de multa, prática de crimes e, eventual até, falência por falta de condições de continuar no mercado. Ou seja, mais uma vez, o instrumento trazido pelo legislador, recentemente introduzido no Brasil, é uma oportunidade para as empresas que enxerguem que estabelecer práticas de governança corporativa, seja o seu porte pequeno ou médio, não apenas as grandes empresas, possa se tornar uma diferenciação na competição e, na hipótese pior, que é ela se ver envolvida em um ato, uma acusação de prática delituosa, de situação onde ela se coloque em risco, claro, ela possa se valer dessa documentação que ela criou ao longo de toda a vida dela para que ela possa se defender, diminuir e até mesmo, quem sabe, retirar aquelas sanções previstas pela nova legislação. Portanto, eu vejo, mais uma vez, que existe, diante da ameaça trazida pela lei, uma oportunidade de aperfeiçoamento das práticas de gestão de todas as empresas brasileiras. Portanto, terminada essa última aula, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os telespectadores que me prestigiaram assistindo aqui ao Saber Direito, na TV Justiça, e dizer que foi uma satisfação enorme ter essa oportunidade de vir aqui ao Supremo Tribunal Federal, conviver com essa equipe tão carinhosa e que me permitiu exercitar aqui o meu conhecimento e colocar à disposição, emitir essas opiniões. Espero que possa ter contribuído, não só para o empresário, como para o estudante, como para o contador, para o executivo, para o administrador, que possa fazer dessas aulas algum conteúdo útil para as suas atividades e, no fim do dia, pensarmos em construir um Brasil melhor, um futuro mais digno, não só para nós, nossos filhos e as futuras gerações desse país tão grandioso. Muito obrigado e espero revê-los em breve. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet e se inscreva no canal,